Acordem, 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 já vai amanhecer o astronauta avisa que o sol acabou de nascer. Do alto da nuvem, anjinho abre os olhos e se anima para acompanhar os amigos em mais um dia. Lá de cima. Mônica arruma a cama e ajeita sanção no travesseiro. Deixa lá o coelhinho e vai apressada até o cefone. O coelhinho apaga o abajur e apaga o avião. Não precisa ter medo. Cascão não gosta de água e se apronta sem tomar banho. Atrás dele vai sentir um cheiro estranho. Magali não queria acordar porque sonhava que comia abacaxi. Abacate amora é uma enorme melancia. Chico Bento se atrapalha todo para ajeitar. O anzol vai pescar a sombra da árvore para se abrigar do sol. Bidu vê uma abelha arregala os olhos e faz ao ao mingau. Cê assusta, abaixa, abaixa a cabeça e faz miau. Cê assusta, abaixa, abaixa a cabeça e faz miau. Cê assusta, abaixa, abaixa a cabeça e faz miau. Como de dentro do armário vem, há uma nova experiência para anotar no diário. Dona Maroca apaga o quadro antes da aula começar. Já aponto os lápis dos alunos que logo vão chegar. Marina pinta um lindo arco-íris em sua tela. Ela é uma artista que adora as tintas das aguarelas. Pernadinho é alminha atravessa a rua de mãos dadas. A minha rainha se apavora em ver que as almas penadas. Zé Vampir queria achar alguém para assustar. Mas aproveita o amanhecer e vai descansar. Fim. 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 Fim.